A quinta geração da internet móvel no Brasil já chegou em algumas capitais do país. Na última sexta-feira, foi a vez de João Pessoa, Porto Alegre e Belo Horizonte receber a tecnologia 5G. Goiânia está na lista das cidades que devem receber o sinal já em setembro. A tecnologia é bem mais rápida do que a que temos hoje em dia. E vai permitir a conexão mais rápida de vários aparelhos ao mesmo tempo em casa ou no escritório. Além disso, o 5G vai possibilitar o melhor tempo de processamento de downloads e uploads. Uma maior velocidade na transferência de dados por segundo. E uma economia de até 90% no consumo de energia dos aparelhos. Para a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Goiás, a chegada do 5G vai agilizar ainda mais o mercado digital no estado. Nós precisamos dessa tecnologia para que a retomada realmente seja de uma forma muito acelerada. A tecnologia como meio e não fim e trazendo realmente essa tecnologia 5G para o dia a dia dos nossos negócios. Ainda segundo a CIEG, com a tecnologia 5G, as empresas vão poder oferecer mais serviços para a população, que será mais bem atendida. A população tenha mais serviços, o consumidor seja muito mais bem servido e as empresas têm mais disponibilidade de aumentar a sua rentabilidade, gerando emprego e renda para todo o estado de Goiás. Em Goiânia, segundo a Secretaria de Planejamento, existem 22 antenas prontas para a tecnologia 5G, que ficam nos setores Bueno, Vila Concórdia, Vila Teófilo Neto, Nova Vila, Setor Moraes, Jardim América, entre outros bairros. A tecnologia 5G já é esperada por muita gente aqui no Brasil e faz tempo. O que todo mundo quer saber agora é quanto ela vai custar. Bom, essa é uma resposta que nós ainda não temos, mas a média mundial indica que a tecnologia 5G aqui no Brasil deve custar entre R$ 100 e R$ 150 mensais o pacote, que pode ser até limitado. Isso dependendo do que cada operadora deve ofertar. Ah, e antes que eu me esqueça, muito provavelmente você vai ter que trocar o seu aparelho celular. Isso porque nem todos os aparelhos estão preparados para a nova tecnologia. E tem gente ansiosa para a chegada do 5G, mas preocupada com ter que trocar o aparelho celular. Às vezes melhora a tecnologia, mas por um lado para o usuário não é bom, né? Porque tem que gastar. Vem para ajudar, muito bom. A expectativa para que melhore? Para que melhore. Obrigado. Obrigado.